Quando a gente fala de taxa de juros, todo mundo pensa que é uma única taxa de juros com vencimento de um ano. Na verdade não é isso. Você tem taxa de juros vencendo daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a dois anos, cinco anos, dez anos. Dependendo do produto financeiro que você compra, o gestor desse produto que vai vender para você compra juros de vários tipos de vencimento. Um vencimento mais curto, um vencimento mais longo. Então justamente o comportamento da taxa de juros longo afeta muito o seu investimento. Então você tem que sempre saber que tipo de produto você está comprando. Se é um produto que tem taxa de juros que são mais curtas ou são mais longas. A vantagem de você comprar às vezes a taxa de juros mais curta é que às vezes ela é mais alta, que nem agora. Mas quando vencer você vai ter que comprar a taxa de juros seguinte, que pode ser mais baixa. Quando você compra a taxa de juros mais longas, às vezes é mais baixa a taxa de juros, mas você vai ficar com aquele prêmio durante mais tempo. O principal produto que todo mundo conhece de taxas de juros mais longas e mais curtas é o Tesouro Direto. Um vencimento daqui a dois, dez, cinco, vinte anos se for o caso. Então cada um desses produtos tem um objetivo e a taxa de juros longa regula tudo no país. Do seu investimento, do seu CDB e até a criação de novos espaços de trabalho e investimento físico, propriamente falando.